Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de história. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira com os cabelos curtos, vesti uma blusa mostarda, estou com um casaco. E o tema da nossa videoaula de hoje é religiosidade afro-brasileira. Mas afinal, o que são religiões de matrizes africanas? O que é intolerância religiosa e por que nós devemos combatê-la? O que é racismo religioso? Por que as religiões de matrizes africanas sofrem preconceito até os dias atuais? Bem, esses são alguns dos assuntos que nós vamos tratar na nossa videoaula de hoje, visitando o Museu de Arte do Rio, a exposição Um Defeito de Cor, que é baseada na obra de Ana Maria Gonçalves, com esse mesmo nome, e que reúne a trajetória de vários artistas negros, principalmente mulheres, do Rio de Janeiro, do Maranhão e até alguns artistas africanos também. Essa exposição tem cerca de 400 obras, cerca de 100 autores, artistas, e é baseada em cima desse romance histórico, que trata a vinda de uma africana idosa da África para o Brasil em busca do seu filho perdido há décadas. E nessa viagem, ela vai relatando suas lembranças da violência dos tempos da escravidão. Bem, vocês já sabem que a África é o berço da humanidade. E no século XVI, muitos africanos foram escravizados e foram trazidos para o Brasil, para servir a esse sistema colonial. Foram povos africanos de diversas etnias, que vieram de diversas regiões e que foram explorados em seu trabalho. Muitos acabaram sendo também exterminados pelo sistema da escravidão e tiveram que deixar para trás muito de suas vivências, culturas, que viviam no seio de suas famílias lá na África. Esse processo em que espalhou diversos povos africanos num novo continente, que foi a América, ficou conhecido como diáspora africana. Bem, através dessa diversidade étnica que ocorreu nessa vinda desses escravizados africanos para o Brasil, nós tivemos aí também uma grande diversidade na religiosidade africana. Isso porque muitos africanos escravizados resistiram bravamente a esse sistema escravista. E isso acontecia de que forma? Essa resistência se fazia na manutenção de alguns elementos de sua cultura e também na resistência em revoltas, através de formação de quilombos, que acabavam sendo centros de resistência cultural e também da permanência desses elementos de suas culturas. A proveniência dos africanos que foram escravizados no Brasil era originária de toda a costa oeste da África, passando por Cabo Verde, Congo, Kilo e Zimbábue. Dividiam-se em três grupos, basicamente, os sudaneses, os guineanos sudaneses, que eram muçulmanos, e bantos. Cada um desses grupos representava determinada região do comércio e tinha um destino característico no desenrolar do comércio. Os sudaneses dividiam-se basicamente em três subgrupos, os yorubas, gejes e fantiaxantes. Esse grupo tinha origem na região que hoje é representada pela Nigéria, da Omey e Costa do Ouro, e seu destino era geralmente a Bahia. Já os bantos dividiam-se entre Angola, congoleses e Moçambiques, e estavam ligados à região de Angola, Zaire e Moçambique, e tinham como destino Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Os guineanos sudaneses vinham da mesma região dos sudaneses, porém eram muçulmanos e se dividiam entre os fula, os mandinga, os ralças e os tapas. Percebendo essa diversidade étnica de vários povos africanos que se estabeleceram no Brasil nesse período colonial, nós podemos também compreender a diversidade religiosa afro-brasileira. É por isso que nós temos diversas religiões de matrizes africanas ou que misturam elementos de matrizes africanas e indígenas e também do cristianismo, como, por exemplo, o candomblé, a umbanda, o batuque e as várias religiões de encantaria. Para entendermos um pouco de como ocorre o racismo religioso, intolerância religiosa e a perseguição aos cultos de matrizes africanas e indígenas até os dias atuais, a gente vai fazer uma viagem até o final do século XIX, no momento do pós-abolição, quando foi elaborada a primeira Constituição Republicana em 1891. Essa Constituição, ela separava o Estado da igreja, ou seja, o Estado passou a ser laico e havia liberdade religiosa. Aí vocês vão me perguntar, como assim havia liberdade religiosa e as pessoas de candomblé, umbanda ou que professassem religiões de matrizes africanas não tinham liberdade? Não, porque as religiões de matrizes africanas e indígenas não eram consideradas religiões pela sociedade da época. Eles achavam que eram cultos tendendo sempre a rebaixar qualquer coisa que viesse da formação cultural desses povos. Então, eram tratados como caso de polícia, como casos de charlatanismo, curanderismo e até o próprio Código Penal, que foi elaborado um ano antes da Constituição, em 1890, previa que a polícia podia invadir casas de cultos e interromper essas cerimônias religiosas, além de também poder apreender objetos que fossem sagrados, litúrgicos, dentro dessas religiões. Isso vai de encontro também com as teorias pseudo-científicas que se acreditavam no final do século XIX e início do século XX, que eram teorias que falavam do branqueamento como algo positivo para o processo civilizatório dessa sociedade. Essas teorias eram baseadas no darwinismo social, na teoria da eugenia e degenerescência, que acreditavam que existiam raças humanas diferentes. Ou seja, existia a raça branca, onde estariam os europeus, os brancos europeus, a raça negra, que seriam os povos africanos, e a raça vermelha, os povos indígenas. E que também existia uma hierarquia entre essas raças. Esse conceito biológico de raças já foi derrubado pela ciência. Hoje nós sabemos que só existe uma raça humana e que a diferença entre os fenótipos não estão relacionados a diferenças raciais. Porém, a herança dessas ideias de diferenças raciais no sentido biológico acabaram trazendo aquilo que a gente chama de racismo, que é o preconceito pela cor da pele, pelo tipo de cabelo, pela textura, e também por toda a cultura produzida pelos povos originários e os povos africanos que se estabeleceram no Brasil, vítimas de todo esse processo de escravidão. Para a gente ter uma ideia de como essas teorias do embranquecimento influenciaram diretamente na manutenção do racismo e da intolerância religiosa, a gente pode mencionar que no início do século XX, o médico João Batista de Lacerda, que participou do primeiro congresso internacional das raças que ocorreu em Londres em 1911, ele afirmava que os negros seriam excluídos totalmente racialmente dessa sociedade num prazo de 100 anos, ou seja, e quase não haveriam mais mestiços. Isso acabou mostrando o quanto estava de acordo em acabar com qualquer elemento cultural e religioso que tivesse origem africana. Como exemplo de resistência, nós podemos falar do candomblé, que é uma religião de resistência e que mesmo no pós-abolição se articulou enquanto resistência. Um exemplo, nós temos o terreiro da Casa Branca, o Ileaxé Ianaçô, que foi fundado por volta de 1830 e resiste até os dias atuais, sendo apenas tombado pelo patrimônio histórico do Brasil no ano de 1986. O candomblé é a religião que aqui no Brasil mais preserva esse panteão de culto às divindades africanas. Essas divindades, elas não foram apenas cultuadas no Brasil, porém, em outras regiões da América Latina, também havia culto às divindades africanas, principalmente em regiões onde teve a presença de africanos que foram escravizados. Aqui no Brasil, o candomblé preservou muito dessa matriz africana e acabou também servindo de influência em outras religiões que também tiveram influência africana e que se estabeleceram no Brasil, como a Umbanda. Muitas das entidades que são cultuadas na Umbanda fazem menção aos deuses africanos. E isso é muito presente. A Umbanda é uma religião, por exemplo, que mescla alguns conhecimentos que têm origem africana, indígena e também do cristianismo. E isso se faz presente, principalmente em influência no Rio de Janeiro e na Bahia, se expandindo para outras regiões. O candomblé não é uma religião africana, ela é uma religião de matriz africana, pois ela surgiu no Brasil com a presença desses africanos que foram escravizados e que tentaram restabelecer as suas relações com sua cultura e ancestralidade. Por isso que o candomblé é conhecido como uma religião de resistência. Essas divindades africanas têm relação com ancestrais africanos divinizados. E nessa religião do candomblé, nós temos uma relação muito forte com a ancestralidade, com as forças da natureza, já que essas divindades têm uma relação com os elementos da natureza e suas personalidades também têm relações com esses elementos naturais. E também com toda a ritualística do canto, da dança, das comidas. O candomblé é um nome genérico para tratar dessas divindades africanas. Mas como nós vimos lá no início da aula, os negros que vieram para o Brasil vieram de várias regiões da África. Então nós tivemos uma diversidade étnica. Por isso que no candomblé existem as chamadas nações, que são formas de culto de acordo com essa origem étnica. Por exemplo, nós temos a nação Keto, o candomblé de nação Keto, que está ligado a toda essa influência religiosa e cultural dos povos que vieram da região da Nigéria, os povos Iorubas, principalmente. Temos a nação Jeje, que está relacionada aos povos que vieram do Daomé e da região do Benin. Temos também a nação Angola, que está relacionada aos povos de origem banto, principalmente da região do Congo, de Moçambique. E dentro dessas ritualísticas, ali se preserva toda essa cultura através das cantigas a essas divindades que procuram manter a tradição de falar o dialeto africano que era utilizado por esse grupo cultural, além de trazer a tradição também das comidas ritualísticas, que têm uma relação profunda com essa religiosidade. O alimento, a comida, não é apenas uma comida, ela é muito mais do que um alimento, é uma relação com o sagrado. Por isso que essas divindades africanas no candomblé, de acordo com cada nação, elas têm uma denominação. Por exemplo, as divindades da nação Keto são chamadas de orixás. As divindades da nação Jeje são chamadas de Voduns e as divindades da nação Angola são chamadas de Inquice. Então, dentro de todos esses elementos que nós percebemos que estão presentes dentro do candomblé, a gente pode ver essa conexão e essa ligação com suas tradições, com a ancestralidade e o quanto isso é importante e influenciou também a nossa formação enquanto sociedade brasileira. Nessa aula, podemos ver o quanto a diversidade étnica influenciou nessa diversidade religiosa afro-brasileira. Agora, vamos ao nosso desafio. Por que é importante nós combatermos a intolerância religiosa e o racismo religioso? Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com o auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir as nossas próximas videoaulas. Até breve!